Oi pessoal, boa noite, estou eu aqui filmando agora, porque nós vamos ali levar o carro para a gente lavar, por isso que até o vidro está meio sujinho, mas é aqui em Gaia, perto desse McDonald's, e mostrar para vocês uma das diversas formas que tem de se lavar carro aqui, deixa eu mostrar para vocês como funciona, uma forma prática e assim também mais barata, olha o vidro todo sujo, mas vou dar só uma amostra para vocês aí, para ver como funciona aqui, aqui é para aspirar o carro, são os aspiradores, olha aqui, entra aqui nessa cabine, só um minuto que eu vou mostrar para vocês, ó, cada um coloca o carro numa cabine dessa, e aí a gente vem aqui na máquina, que eu vou mostrar para vocês, olha ali, ali são os aspiradores, e aqui são as cabines e tal, aí a gente vem aqui nessa máquina, olha só, aqui tem essa opção de você lavar as rodas primeiro, que é jantes, você aperta, coloca as moedas certinho, que é 50, olha ali ó, 50 cêntimos, que dá 1 minuto e 15, 1 euro 2 minutos e 30, 2 euros, opa, peraí, 2 euros, vamos ver se vai aparecer, 2 euros 5 minutos de funcionando, né? Aí o que acontece? Aí começa aqui, tem essa pré-lavagem, que é água quente com detergente, baixa pressão, ou a lavagem, né? Depois passa por assim, água quente com detergente, depois aqui para enxaguar com água descalcificada, e depois tem água desmineralizada. Aí o que acontece? A gente coloca a moeda, coloca a opção, que a gente vai começar para lavar as rodas, que é jantes, aí começa a contar o tempo ali ó, deu 1 minuto, aí ó, sai água com detergente. Deixa eu ver como que está o tempo aqui, olha lá ó, 38 segundos, ó, 29. Esse aqui, esse tempo é específico para lavar as rodas mesmo, jantes, sabe? É específico para isso, então é, o tempo é bom, porque ó, já está terminado, 17 segundos. É só colocar, aí foi colocado nas rodas o sabão, e agora a gente vai colocar 1 euro, ali, para fazer, olha lá ó, a pré-lavagem. Olha lá. Água quente com detergente, em baixa pressão nesse caso. E assim, aqui, bastante gente traz todo o aparato para lavar o carro. Por exemplo, além de, de, é, dessas funções que tem aqui de água quente, com detergente e tal, a pessoa vem, quando o carro está muito sujo, é, traz a, assim, uma bucha, os panos, para ajudar a esfregar melhor, né? E aqui tem, assim, nos mercados vendem aquele pretinho para passar, é, nos pneus, tem mais ceras, Então, a pessoa compra bastante coisa para vir aqui e lava aqui, principalmente quem mora em apartamento, né? Olha, agora começou aquela com uma pressão mais forte. Ai! Tá até me molhando aqui. E é água quente. Você viu, né? Foi um minuto de, com a pressão baixa, você aperta de novo, aí começa a outra parte. É, é o jato mais forte. E é com detergente, olha lá, ó. Ainda não chegou na fase do enxágue. E aí Olha, e aqui vem explicando certinho como utilizar, né? Olha lá, para a lavagem, vem falando certinho, lavagem, falta a pressão, depois a gente vai no enxaguamento, que é o enxágue. Depois é o acabamento, água desmineralizada, para um acabamento brilhante e sem manchas. É muito legal. Claro, existem várias, existem várias maneiras de se lavar o carro aqui. Mas se você mesmo quer lavar o carro, é uma forma, assim, eu acho barata. E assim, quem gosta de lavar o carro é uma ótima opção, né? Porque quem mora em apartamento não tem como lavar. Ah, existem vários tipos de lava rápidos aqui. Aí após, após isso, a gente já vai enxaguar. Mas assim, é... Após isso, depois a gente vai ali também para aspirar. Também é a mesma coisa, coloca a moeda e aspira. E o legal é que, ó, está de noite. As luzes são bem fortes, ó. Dá para enxergar muito bem, não atrapalha em nada. Então pode lavar de dia ou de noite. Muito legal. E olha, uma coisa que eu não mostrei, esse lado aqui, é o de lavar o carro, ó. Lavagem de carroceria. E o outro ali é das rodas, ó. Lavagem de jantes. Então, na hora que você coloca a moeda, é esse que você tem que pegar para lavar as rodas primeiro. É separado. Então vai certinho aquela espuma. Parece espuma de barbear, que é mais grossa, né? Ó, e agora a gente vai enxaguar. Colocou um euro para ter dois minutos e trinta. Já está ali, ó. No enxaguamento. Se é o enxágue, enxaguamento. É assim, tem dois minutos e trinta para fazer esse enxágue. Se quiser, daí, colocar uma outra moeda e fazer com aquele último, com a água desmineralizada. Mas eu acho que ele vai dar tempo para fazer os dois, nesse tanto de tempo de dois minutos e trinta. Os dois enxágue, sabe? Se não der, a gente coloca mais uma moeda de cinquenta. Ou se quiser, mais um euro. Aí, é. E aí, é. E agora eu acabei de colocar No acabamento dessa água desmineralizada Só pra finalizar Com aquela mesma moeda de 1 euro Deu tempo Caso haja necessidade Só colocar mais 50 centímetros Mas já já acaba Quando o tempo acaba Corta na hora É mais que necessário A quantidade de água Olha, parou agora É mais que necessário Não É mais que ótimo Essa quantidade de água Que é colocada nesse tempo Em 2 minutos e 30 Com essa pressão Dá pra tranquilamente Tá bem enxaguadinho Agora a gente vai Prática que agora a gente foi filmando Quem tem prática rapidinho Com 1 euro consegue lavar o carro Sabe? Pode colocar 50 centímetros Passa o sabão Pode trazer a bucha de casa Esfrega Depois com outros 50 centímetros Enxagua Ou então com 1 euro Pra ficar bem enxaguadinho Mas assim De 1 euro 1,50 2 euros Lava muito bem o carro Então economiza mais Mas dessa forma É bem legal Agora a gente vai colocar a moeda De 1 euro Aqui E tem 6 minutos Pra aspirar 6 minutos Pra aspirar dentro do carro Aí fica aspirando por 6 minutos Essa máquina aqui E olha Fica limpinho O aspirador até que é bem Fortezinho Fortinho Tem uns negócios Que é grudado no tapete mesmo Não é nada É uns brilhinhos Que tá Mas é 6 minutos Pra aspirar É um tempo bom Desse lado já foi aspirado Lá tá aspirando Do outro lado Ó pessoal Então é isso Terminamos O carro tá limpo E foi só uma forma De mostrar pra vocês Uma outra forma De tantas formas Que existe Pra lavar o carro Aqui em Portugal Você mesmo Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo Até a próxima Tchau